... ... ... ... ... Primeiro, agradecer a Caetano por, depois de duas semanas, uma semana e meia, de covarde ataques sobre nós, ter alentado o nosso domingo com um artigo no Globo que lavou nossas almas. Queria te agradecer, Caetano, e dizer, Marcelo, que este ato é um ato em solidariedade a você, mas é, em especial, um ato em abraço e em socorro à democracia em nosso país. Porque o que está se organizando e o que nós assistimos a partir da cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro é um filme que já foi assistido outras vezes nesta mesma cidade. Nesta mesma cidade, esta mesma cidade, nessa sua história republicana, já assistiu esse filme. O orquestramento de ações articuladas tentando criar um clima de terror na sociedade para tentar impedir a viva manifestação da sociedade organizada. Esta cena teve nomes diferentes na história. O nome da história, em 1937, se denominou Plano Coen e foi resultado de um golpe de Estado para instaurar um Estado totalitário e de sítio nesse país. Em outro momento da história, quando um governo minimamente democrático inaugurava há 50 anos atrás um início de reformas de base nesse país, um cumpliciamento das elites sob o apoio da mídia organizou um clima de terror na sociedade que precipitou a ruptura da tradição das forças armadas para instaurar um golpe de Estado e inaugurar uma ditadura de 20 anos nesse país. Não à toa, foi também aqui no Rio de Janeiro, em 1980, que quando os movimentos sociais realizavam no dia 1º de maio de 1980, um belíssimo show do 1º de maio que os movimentos de ultradireita organizaram um atentado contra aquele show do 1º de maio em que a bomba estourou no colo dos dois militares de ultradireita que articularam naquele momento o atentado contra a mobilização organizada dos movimentos sociais. Então, essa cidade já assistiu em outros momentos da história essa tentativa de golpes contra a mobilização organizada de sua juventude contra a mobilização organizada do seu povo. O que está se organizando e estamos assistindo aqui é um movimento contra a democracia, não somente contra Marcelo Freixo. Marcelo Freixo é o personagem que representa o símbolo de uma luta dos oprimidos dessa cidade. é a principal liderança política e se querem eles falar de liberdade de imprensa quem tem aqui autoridade para falar de liberdade de imprensa somos nós. Somos nós ao longo da história que defendemos o direito dos jornalistas e defendemos o direito à liberdade de imprensa. Não tem ninguém que tenha defendido mais o direito à liberdade de imprensa e o direito de atuar livre dos jornalistas do que a trajetória de Marcelo Freixo nas favelas ao lado dos oprimidos e contra as milícias dessa cidade. É a nossa trajetória que está é a nossa trajetória e a nossa coerência que nós colocamos a toda prova. Não é à toa que na mesma semana em que orquestram um movimento contra a sociedade organizada do Rio contra os movimentos livres de manifestação aqui do Rio de Janeiro que no mesmo instante encaminham para o Congresso Nacional propostas distintas. A proposta que Lindenberg leu aqui ainda há pouco é somente uma. Ainda na semana passada sob o nome de uma tal lei antiterror existia lá uma proposta em que no seu artigo primeiro se dizia claramente qualquer iniciativa que proponha causar pânico pode ocasionar para o cidadão a pena de 15 a 30 anos causar pânico. Imagine uma movimentação de 15 a 30 sem terras na esplanada dos ministérios causaria de imediato pânico a qualquer ruralista e levaria qualquer líder de movimento sem terra a 15 a 30 anos de prisão. Imagine em 1968 os líderes ou os 100 mil manifestantes daquela gloriosa passeata dos 100 mil se fossem em curso em alguns dos dispositivos dessas duas propostas que foram apresentadas hoje no Congresso Nacional. O que tramita no Congresso Nacional é pior do que a lei de segurança nacional do período da ditadura militar. E propostas como essa sequer pode tramitar. Essas propostas estão todas é bom e claro que se diga a serviço de quem está. Estar a serviço como diz Caetano em uma de suas músicas a serviço da grana que ergue e destrói coisas belas. E essa grana tem um nome e um dono a Federação Internacional de Futebol Associados e todos que lucram com os serviços da Copa do Mundo de Futebol que terá sua final aqui no Rio de Janeiro. É os serviços e os lucros da Copa que não querem perder e em nome disso querem abafar o direito legítimo do povo carioca e do povo brasileiro de se manifestar. este ato daqui é para defender a democracia para se soltarizar com aquele que neste momento é o principal representante e líder dela que é Marcelo Freixo e para dizer que se querem nos calar se querem calar o legítimo direito do povo brasileiro de se manifestar e de dizer que as coisas não estão bem no Brasil nós diremos não passarão.